Este vídeo está enviado a vocês por G2A.com E... boas pessoal! De que agora também estamos em mais um vídeo para mais um grande Weapon Show aqui no canal. É verdade não nos esqueça de deixar o boss mega like. Já, já agora mano se gostam do Weapon Show aqui no canal. Aquela série que temos facas e armas para vos mostrar caros amigos. No qual vocês têm dado um apoio muito, muito top. Estamos a matar botes para já porque não entrou aqui ninguém. Está a gente a entrar, mas devagarinho também é um bocado. Então estamos a gravar este vídeo, estamos a gravar este vídeo para as 5h da manhã. Porque não há agora outra hipótese de não gravar vídeos a estas horas. Por causa do excessivo trabalho que eu tenho para fazer. Por isso mano, não se esqueça de deixar o boss mega mega like. Espero que a boss esteja da melhor forma. Como eu estou a gravar este vídeo numa hora bastante tardia. Tenho que falar um bocado mais baixo, né? Para os meus pais, como é óbvio, vivo num prédio. Estou a arranjar os fones, desculpa. Vivo num prédio e no qual também possuo vizinhos no mesmo. Por isso não posso exagerar muito na voz. Espero que não seja o bot. O que é o bot? Forte cerca bot. Calma bot. Não era um bot, mas jogava como tal, mano. Primeira arma 2. É uma faca falchenslaughter. Pessoal, não esqueço mesmo de deixar o mega like, a sério. Mas pronto, a primeira faca... A arma 2. Ah! É uma faca falchenslaughter. Ela está a minimalware e custa cerca de 100 dólares. Há muita gente que é hater da slaughter. Eu sinceramente não sou. Acho a slaughter uma faca bonita, mas também não das melhores do mundo, como é óbvio. Há melhores facas, e há na realidade. Mas a slaughter não é uma faca, digamos, péssima. Boas, amigo. Boas, mano. Isto morreu mesmo na baranda, mano. É o... É o... É o... É o dead on the barandas. Não, tentei, mas não tinha para ser muita... Boas, mano. Não sei muito bem qual foi a situação deste gays, mas pronto. Pessoal! Eu quero que vocês aí, nos comentários de 1 a 10, digam... Quanto é que acham que esta faca... O número que merece... Ai, Jesus. Jesus, saia não é esse. Quanto é que acham que merece esta faca? Na minha opinião, de 1 a 10, eu dou-lhe um 8. E vocês, pessoal? De 1 a 10... Sério? Mais um aquilo. Eu de 1 a 10, pessoal. Dou aqui um 8. E vocês, de 1 a 10, quero saber quanto é que dão esta maravilhosa... Ok, morri. Esta maravilhosa faca. Mas, e amanhecer em auritos por isto. Eis que compensa, na minha opinião. Uma faca não por semestre é minima lua. Está bonita. Está bonita. Ela está no meu inventário, mas, provavelmente, quando vocês depois estarão a ver o vídeo, já não existe. Provavelmente, ela deve ser evapurada ou algo do género. Ai, caralho. Caralho. Lei das ruas, mano. Está tudo... Está tudo secado. Caralho. Há missões, não. É, não há missões. Não há. Bom, mano. Vamos aqui pela parte traseira. Como já repararam, este sucesso não está muito dentro de nós. Mas, pronto. É, com quantas skills é que já temos? Estamos em 5, 6. Estamos em 2º lugar só a jogar... Atenção a recapitular isto. Estamos a jogar só de faca. Por isso... Já matámos alguns botes. Oi. Ah, mano. E o gajo aos saltos... Ah, não. Não foi ele que matou. Não foi ele que matou. Está bem que o gajo aos saltos ia me dar uma kill, mano. Era de veras um kit para o envergonhado. Mas, pronto. Não foi isso que sucedeu. Por isso... Não tínhamos que ter vergonha. Para isso. Ok. Está complicado apanhar um player por trás. Pelo menos para já. Está aqui um já. Boas, mano. Não, mano. A sério. Eu estou com o gajo para ir a meia hora atrás dele. Onde é que está? Aqui é um gajo. Entra aqui. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. O night salta. Oi, oi. Mas está um gajo a dele por lá em cima, pois. Por isso vamos... Boa, mano. Ai, 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 ai. Se tivesse dado a outra facada primeiro... Provavelmente teríamos morto o gajo. Calas. Olha a facadinha. Oi. Matar galinhas. Chicken killer. Ou menos dá para dar para cá um pontito. Boa, mano. Estava aqui de logo uma facada. Nos dentes. Ias ver a tua terra. Mas pronto. Pessoal. Vocês não se esqueçam para ir pela descrição. Que está aí Megafone e G2A. Vocês passem por lá. E aí. What the fuck. Os gajos no me largo. Passam por lá, manos. Que a G2A. A G2A. Tanto a G2A como a Megafone. Está com preços bacanas. Mas a Megafone especial. Está com camisolas com preços. Muito a tops mesmo. E a coleção de CS. Cada vez está a ficar maior. Por isso. Eu conselho mesmo a vocês passarem por lá. Falar muito a sério, pessoal. Que não se vão arrepender. E já sabem. Não se esqueçam de usar o código da CNN. Para terem. Aqueles brilhantes. 8% de desconto. Oh. 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 Isto foi mesmo um Dibiribá. Morreu Dibiribá este. Isto foi mesmo Dibiribá e quando eu mato gays de Dibiribá eles nem sabem de terra é que são nem aqui nem lá. Olha lá mano. Tu consegues mano, bem jogado. Este também morreu, nem o cheguei a ver é. Vocês estão aqui para fazer caminho para o gays e o gays já está a ficar desfeito. Isto morreu por trás. Vamos lá para aqui para vocês perceberem. Oi, não, não. Vou ter trocado de arma agora morrendo. Ta aulas. Amigo nunca vires as costas ao Knifer. Quando vês um Knifer a correr para o mapa. Ainda por cima que uma com esta Falchance Order está supermente... Ok. Pessoal, segunda arma de hoje. R8 Revolver. Seleciono aqui. Ok. R8 Revolver Fade. É verdade mano, é R8 Revolver Fade. Sei que a Revolver já não é muito usada. Ou pelo menos... Eu estava a tentar falar. Ficou um de vida. Não há problema, não há problema. R8 Revolver Fade. Esta aqui pessoal, está a Minimalware. Pronto, está a Minimalware. Mas a arma é bonita não é mesmo. Minimalware. Vale cerca de 7€. Eu acho que compensa. Para quem gosta de Revolver, o Fade vai compensar sempre. Porque a arma em si é bonita. Bom, mas sim mano. Dei uma bala no ar mano. Também se chama o Balites. Balites não sei se isto... Uma boa piada mas... Acho que conseguimos aqui um... Oi. Não mano. Que ainda a bala não é que cabe. É isso só mano. Não pessoal. Imaginam a vocês que é que acham desta revolver. Pelo menos da Fade. Na altura que ela saiu, eu já tinha falado sobre ela. Mas... De qualquer maneira... Agora... Oi. Um gajo. Não mano. Foda-se. Sem mais a tira 79 ao perto. Mas não mata. Pumas. Este aqui que mal deu spawn. Vou logo um tiro no score. Bom pessoal. De uma 10 também digam quanto é que acham este revolver. Eu vou dar um 10 obviamente. É melhor revolver para mim. Por isso vou dar um 10. Esta R8 revolver dá um 10 porque é melhor revolver. Por isso não há um número suficiente aqui. De uma 10 não vou dar um 9 nem um 8. Porque bisca revolver... Oh my god. Bisca revolver é a melhor revolver para mim que existe no jogo. Sabendo que há para aí dar mesmo umas 3 ou 4. Mas... De qualquer forma... É mesmo a melhor revolver do jogo. Bem. Vamos aqui subir cá. Acho que há aqui um... 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 Um duio. Que é que ainda dá bala mano. É que ficou tipo caralho. Como é que fizeste? Não mano. A segunda bala que sai da arma é muito lenta mesmo. Peraí. Não mano. A segunda bala que sai... Tipo... A primeira que vocês dão... É... O tiro tira para... Acerta sempre. Mas esta segunda... Epá esqueço. Uma arma fica mesmo sem... Sem qualquer tipo de controlo. Não mano. Bem... Que bala na cabeça mesmo. Mas ficou tipo caralho. Não. E tu... Este aqui... Estava aqui... Estava aqui... Estava aqui... Que ia... Que ia safar. Ou caralho. Também. O gajo dá ao pé 70 balas. O gajo tipo ali. Tipo... Ina boa. Não mano. O gajo veio até a mesma sua. Não. Para cada um... Ele tinha acertado ainda. Por tristeza. Não mano. O gajo não morre. Não morre. Esquece pedra amigo. Foda-se. E deve ter falhado a bala no outro. Quase certeza absoluta pessoal. Mas iá mano. Digam vocês o que é que vocês acham desta revolver. Pelo menos eu acho bueda bacana. Aqui uma falsa nenhuma revolver. Para fazer aqui um happen show. Eu já podia ter usado o revolver ao mais tempo. Mas não o posses para o comprar. Que ele não é um bocadito caro. Temos que admitir que ele não é um bocado caro. Por isso iá. Ai mano. Morri por trás. Bem parecido. Estava da WP. Deve ter dado para aqui esse. 95. Ah pá. Como ficar a sangrar do ouvido. E acho que nem ele acertei. Não era. Quanto é que acertei o outro. Não faço ideia. Mas também não morreu. Também não morreu. Os gajos. Os gajos devem ser de pedra ou caralho. Agora o gajos deve ter passado para o meio. Forcher. É. Tem aqui um gajos no meio. Gajos de boas. Olha fujou. Nada direto. Ai mano. Está aqui a femelga toda. Olha ai. What the hell. Estão aqui os chateias todos ali naquela zona. Alguém reparou? Aqui para o CT que deve dar aqui um montão deles. Não. Nenhum. Não está num tom de 10 mano. Já aspiraram. Como é acertar no boneco mano. Ah mano. Deve ter acertado. Exatamente. Acertei em dois. Acertei em dois. E se fosse a revolver passada já tinha aqui descarado aqui um montão deles. Não é direto. Ninguém mexe com o meu revolver mano. Sabendo que eu quase morria. Por isso. Pumas. E morro ali com uma bala mesmo da capa. Nem é tipo tempo de respirar. Ui. What the fuck. Agora que eu laguei. Agora que eu laguei mano. Pumas. Aqui foi bem acerto. Pessoal. O problema é que a bala do lado direito da revolver. Faz com tudo. É só esse problema da revolver. Ai ai ai. Nem lhe acertei. Se fosse uma bala igual digamos. Ah. Portanto. A deste lado. Tipo. Mais rápido. Mas também de facto. Isso seria um bocado estúpido. Mas que tirasse menos damage. Não era mau. Bom. Este aqui morreu. Vou botar para 20 vidas. Nem lhe acertei mano. Nem lhe acertei. Igual esta é uma dominar. Ainda por cima esta muito. Ok. É isso mano. Então. Faca. Falchensotter. Minimalware. Cerca de 100€. E R8 Revolver. Fade. Minimalware. Pouco uso. Cerca de 7€. Espero que vocês tenham gostado. Vejo-vos no próximo vídeo mano. Conto com o vosso grande like. Aquele grande apoiozinho. Passem pela descrição. Já sabem. Fiquem bem. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.